A MUNDO Que os seres humanos procuram uma nova fragrância para as suas axilas Através de intensidade dos carros Metope, arreia, mitocôndria, pássaros O destino traçou o nosso caminho Já não há mais voltas Porque não tens para onde ir Finalmente agora a demonstrar a força dos nossos sovacos Supremos cheirosos e suculento Eu, tu, nós e se ele Sou muito sovaco, nana